Fala pessoal, Projetando a Semana começando. E aqui do meu lado, Gustav, da Gap Economics. Bem-vindo, Anelógica, Gustav. Obrigado, tudo bem? Tudo certo. Gustav, a gente tem uma agenda econômica bem cheia para a semana e muitos acontecimentos para comentar. Mas vamos começar falando de Davos. Era o que o mercado esperava? Olha, o desempenho da comitiva brasileira em Davos talvez tenha ficado abaixo do que o mercado esperava. Primeiro, o Bolsonaro, ele deu um discurso super singelo, colocou os principais pontos que o governo está atacando, só que não evoluiu em nenhum dos pontos. Então, mais uma vez, ele se mostra, de certa forma, inseguro de aprofundar as questões que são importantes e que ele vai precisar estar com elas bem afiadas. O Paulo Guedes foi um cara que se mostrou mais articulado lá, falou com vários investidores, deu as informações mostrando que o Brasil precisa fazer a reforma da Previdência, depois tem a questão das privatizações, depois tem a questão da abertura da economia. São os passos que ele vai seguir. Mas também pegou bastante mal aquela questão da coletiva que o Guedes, o Bolsonaro e o Moro estavam prontos para falar e foi cancelada em cima da hora. Então, acho que a gente podia ter aproveitado um pouco mais da voz. Mas, de forma geral, não foi tão ruim. Esse eu acho que é o ponto que ficou. Gustavo, na sexta-feira a gente teve o acontecimento da barragem de mineração da Vale que se rompeu. O que esperar para quem tem essas ações da Vale? E ela vai puxar o Ibovespa bastante essa semana, né? Eu acho que o que aconteceu foi um absurdo. A perda de vidas, o impacto ambiental, então, esse é um absurdo que não se consegue nem se mensurar. Então, vamos deixar isso um pouco de lado e falar dos impactos de mercado. A Vale hoje já abriu com um ajuste significativo, está caindo, chegou a cair mais de 20%. Obviamente, 10%, cerca de 10% do Ibovespa é a Vale. Se pegar o Ibovespa, que é controlador, tem mais um pouco. Então, é 11% e pouco. Então, o índice está indo junto, levando o índice bem forte para baixo. Não tem outra maneira de ser. A gente espera por toda semana. É. A última vez que isso aconteceu, infelizmente, há três anos atrás, o ajuste foi muito forte nos preços das ações. Então, não foi um ajuste rápido. Foram vários meses de ajuste. Então, é uma sinalização bem importante. Vamos lembrar que, na outra vez, que aconteceu em Mariana, a Vale era responsável por 50% daquele negócio. Hoje, ela é a dona de 100% do negócio do prejuízo. Então, ainda é difícil você avaliar o tamanho disso aí. Já foram bloqueados os recursos bem significativos, mas deve vir mais coisa para frente. Que é ruim para a gente, é muito ruim para a Vale, para os acionistas. E é ruim para o mercado, de forma geral. O ajuste está sendo bem forte. Tá. Vou falar agora da agenda econômica da semana. Essa semana é uma semana muito forte, muito forte de agenda. A gente pegar os Estados Unidos, todos os dados que ficaram, digamos, represados em função do shutdown, eles devem ser divulgados, se não hoje, ao longo da semana. Então, nós vamos ter aí vendas de varejo, encomendas de vens duráveis, produção industrial, divulgação de dois meses, né? Porque são muita coisa que ficou represada. Além disso, a agenda regular vai ter divulgação, primeira prévia do PIB do quarto trimestre. Vai mostrar se a desesperação nos Estados Unidos já é mais forte ou não. O mercado está com um número ainda bem forte para esse PIB. Tem FONC na quarta-feira. O mercado espera estabilidade de juros, mas algum recado em relação ao que vai acontecer para frente. Essa é a principal questão. Tem a PCE, que vai divulgar os números da inflação de dezembro. E tem o payroll na sexta-feira. Então, bastante, muito indicador americano para ser divulgado. Aqui dentro não é tão intenso em termos de indicador econômico, mas a gente vai ter a pauta, o Congresso voltando. Então, a questão da decisão de quem vai ser o presidente da Câmara e do Senado, vai ser essa semana que vai ser divulgado. O Bolsonaro está retirando a bolsa da ecolostomia, então está numa cirurgia nesse momento. Então, isso tem toda uma incerteza de como é que ele vai se recuperar. Então, é uma semana com muita coisa e ainda todo esse efeito da Vale para ser digerido pelo mercado. Olhando até agora, entrando em comportamento de mercado, acho que o índice já está refletindo bastante esse ajuste que está tendo em Vale e chama a atenção como os outros mercados, cambial e de juros, estão reagindo positivamente. Porque isso mancha bastante a imagem do país. É uma das principais empresas do país. E a gente vê aí uma curva de juros subindo um pouquinho, mas, de forma geral, nada muito significativo. E o câmbio trabalhando aí, positivo e negativo, muito próximo da estabilidade. Isso sinaliza, realmente, que a gente tem um mercado de alta, que o que está acontecendo agora é uma questão que os economistas chamam de um choque de oferta. Não há como controlar isso aí. O ajuste ainda deve ocorrer. Mas é uma semana bem intensa e todo mundo tem que ficar muito atento. Geralmente, semana intensa tem mais volatilidade. Dá mais oportunidade para o cara fazer aquele tradezinho interessante. Acho que é um pouco disso que a gente tem que ficar atento. Alguma coisa da pauta da reforma da Previdência? Eu acho que ainda não, tá? Primeiro, vai ter que ser definido quem vai ser os líderes, Senado e Câmara, aparentemente, na Câmara já está definido. Se esperava mais coisa semana passada, né? Eu acho que sim, tá? Mais números, mais posicionamentos e realmente não veio. O mercado continua em compasso de espera, digerindo tudo isso que tem para acontecer. Ok, obrigada, Gustavo. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Não esqueçam de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Obrigada, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.